Várias pessoas me falam, né? Eu já recebi, eu sempre conto uma ligação que eu recebi de uma pessoa que falou se eu queria ser prefeita e se eu queria ser prefeita eu podia parar de ter uma igreja. Eu disse, eu quero ser prefeita, não quero deixar de poder entender o que eu acredito, são umas coisas diferentes. Por quê? Porque com o crescimento dos evangélicos do Brasil em função do prefeito ser evangélico, né? Ou ser agora evangélico, ser de uma igreja evangélica há uma tendência muito grande a tentar vincular a defesa dos homossexuais com a negação do direito da religião. E aí mistura com o fato de eu ser do PCdoB que é um partido que muitos dizem que é um partido dos ateus. Então fazem uma salada de fruta de coisas que não tem nada a ver. O nosso partido em 46, na Constituinte, defendeu a liberdade religiosa. Então se hoje existe evangélicos no Brasil, existe porque o PCdoB fez a emenda com o Jorge Amado dizendo que o Brasil tem liberdade de crença, ou seja, que não eram só os católicos, que é a minha religião e teria o direito de exercer a sua religiosidade. Tomada loucura. Então surge daí o preconceito. Dois, confundem o direito de defesa dos indivíduos, né? Da liberdade dos indivíduos, da busca pela felicidade, do respeito, aquilo que precisa a Constituição de todos serem iguais independente da sua orientação sexual, de ser mulher, de ser homem, de ser negro, de ser branco, com ofender as religiões para ele ter a ver uma coisa com a outra. Porque a gente está defendendo que as pessoas possam ter a sua religião e possam ter a sua orientação sexual. Que possam ser mulher, que possam ser homem, que possam ser negro, que possam ser branco. Então eu acho que vai surgir mesmo esse tipo de bacharia, esse é o tipo de bacharia de quem não tem argumento, de quem não quer debater a cidade. Eu vou debater a cidade e vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Obrigado.